família tudo bom com vocês e bem-vindo a mais um vídeo vamos bater uma fome aqui e vamos gravar um vídeo o que que vem na cabeça? meu jão aqui já do jeito vai arrebentando aqui a coxa de frango e aqui nessa outra aqui tem ovo cozido e cozei salsichas e vou estar colocando também queijo e linguiça que já vou até colocar aqui e aí eu vou esperar esse caldo virar tipo uma graxa quem conhece se quando esse caldo estiver quase no ponto de bem grossinho sabe? ficar só aquela borrazinha vou jogar aqui o miojo com o queijo mexer e montar o prato vai ficar muito bom família espero que vocês não estejam com fome bom família, aqui é o ponto só a graxa o que eu vou fazer? desligar o fogo e vou desligar e jogar o miojo e aí ó vou misturar essa graxazinha aqui que o povo chama de graxa né? é muito bom o miojo seco o miojo seco sem caldo olha isso aí ó aí vou colocar agora o queijo muito queijo que eu gosto de muito queijo vou colocar mais um pouco vou colocar um e aí vou adicionar o ovo e a salsicha e agora vou montar o prato espero que tenha gostado não sai do vídeo e bora comer salve família tudo bom com vocês? tudo bom? tudo bom? sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal se você é novo aqui clique no botãozinho vermelho se inscreva deixa seu like e comenta se você gostou do vídeo bom sem mais delongas que eu estou com muita fome e para não esfriar já deve estar frio porque o vídeo não está ligado e está muito calor como vocês viram no meio do vídeo o miojo é um turbinado daquele jeito que a gente gosta tá bom? vamos fazer nossa oração agradecer a Deus e agradecer a vocês por tudo de coração se não fosse vocês nada disso estava acontecendo estamos quase batendo 4k quase monetizado vamos orar Deus permita adentrar na tua presença quero te agradecer a Deus por tudo abençoar cada um que está aqui e os novos escritos que estão por vir não deixe de faltar alimento na mesa de ninguém mas eu já agradeço ama aí a família está com fome mesmo vamos comer vamos comer senão esfriam muto unda avess Austin mas os os eles não dos ou O frango, gosto de frango. O frango, gosto de frango, gosto de frango. O 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 frango, gosto de frango. A primeira já foi. O frango, gosto de frango. 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 O frango, gosto de frango, gosto de frango. O frango, gosto de frango, gosto de frango. O frango, gosto de frango. O frango, gosto de frango, gosto de frango. O 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 отноisiau. O frango, gosto de frango. O frango, gosto de frango. Otero. O augmente. O Visite. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, vamos lá. O que é isso? 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 Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.